Enfim, a construção do jogo, nessa parte de construção do time Vamos construir o nosso resultado Vamos construir a nossa vitória Não esqueça uma coisa, vamos construir o nosso resultado Vamos continuar construindo, vamos continuar construindo Nós estamos em busca de uma construção Em busca dessa construção, desse time Meio campo, parte de construção e finalização Nós temos que ser dignos, ser firmes Trabalhar nessa construção, como eu tenho dito Essa construção ideal do time Costumamos dizer que na faixa de construção Ela adianta uma faixa de construção para não passar por pés de meias Então toda essa é uma construção do time Nós construímos bem esse resultado É uma construção que leva tempo Até a nossa construção foi boa Numa situação de sustentação, de segunda bola, de construção em pé Que defende bem, que tem uma boa construção Numa situação mais de construção Acredito que o momento do Fábio e a construção de carreira dele O Fábio tem uma construção muito bonita Tecnicamente um atleta que faz uma boa construção Enaltecendo essa construção maravilhosa Erros na nossa construção Aceleração na construção de jogo nosso E depois você tinha que construir jogo Nós construímos um primeiro tempo bom em versão de bola construída ao pé E nós esperávamos construir alguma coisa A construção estava limpa Nessa construção mais limpa Além da vitória, nós construímos bem essa vitória Mas construiu bem Uma boa construção, um bom passe Uma carreira e uma construção grande Um jogador que tem uma construção de carreira Nossa maior preocupação hoje é construir E na feira a gente já está pensando na construção do time Quando se trata de uma construção Tem que tomar bastante cuidado nessa fase de construção Dessa parte de construção Nosso time é um time de construção Enfim, e que muitas vezes prejudicam A nossa construção de jogo É uma sequência, é uma construção Um processo de construção com parte defensiva Construção de jogo Um time intenso, um time forte Um time construído já de anos Tem construções, tem etapas Como outros que estão por aí se construindo Só que são construções, são etapas Enfim, cada um constrói como quer A parte de construção é algo também De graça ninguém te dá nada Nós temos que construir É óbvio que a gente gostaria de pular algumas etapas Mas não podemos É uma construção Desde a chegada nós temos falado isso Esse processo de construção Hoje nós estamos preocupados em construir Volto a dizer, nós estamos num processo de construção Um processo de tempo e de construção Isso vai ser construído numa segunda etapa Dessa construção Somar os nossos pontos, jogar e construir E o meu papel ali é estar treinando, construindo É justamente aquilo que nós temos falado É um processo de construção Faz parte do momento de construção de um time Com o contra-ataque construído Nós tivemos uma construção Nós desde que chegamos temos falado em construção Somando, buscando, performando, melhorando, construindo Esse é o nosso caminho e é o que nós pensamos É numa construção já de duas semanas Talvez algo a mais Quando o clube está em fase de construção Necessita sua construção O Renato é um atleta que está numa construção Nós vamos esperar a semana se construir E à medida do possível As coisas vão construindo Todo time tem o seu processo de construção É um processo, é um processo grande de construção Mas todo time tem um lado forte, já construído Que é o processo de construção Mesmo num período de construção de um time Eu reitero, estamos construindo Jogadas construídas por dentro Um momento, uma etapa de muita construção Mas sempre respeitando a etapa desses próprios atletas E a construção do nosso time Ao longo dessa construção rápida E que está num momento de construção E nós sabemos disso Nós vamos fazendo esse nosso processo de construção Um processo chato Porque nós vamos construindo Pelo resultado em casa Por tudo que foi construído A satisfação É óbvio que nós vamos estar trabalhando Em cima dessa construção Renato Augusto Passar esse período de construção E nós ficamos felizes pela construção Reflexo de uma construção O Renato nós estamos construindo Em construção de jogada De jogo em jogo De construção Nós queremos fazê-lo, construí-lo Feliz por todos É uma construção Nós estamos construindo Enfim, é a construção de um grupo Vamos descansar Amanhã tem mais Tem uma outra semana de construção Vamos embora O titular jogou bastante No começo da nossa construção E nós vamos em construção Nós estamos construindo Vamos de resultado em resultado Isso prejudicou as nossas ações Mais técnicas de construção Temos alguma Essa situação de construção A sua construção Dado nesse processo de construção Senhores muito atentos Porque se nós temos 27, 28 Eu não sei nem quantos pontos Não importa Porque vocês construíram todos Todos Não vem que esse papo que chegou Não, não, não Vocês construíram Vocês também que estão construindo E estamos construindo Está correto Estamos construindo A semana já está construída Isso na nossa construção de jogo Atrapalha Neste momento Sem bola Nós não fomos agressivos Então a construção dele Tem sido um pouco mais simples Vão oscilando Vão tendo suas construções E nós vamos pouco a pouco Construir É o que nós estamos fazendo Estamos construindo um grupo Mas um grupo Que sabe que está construindo E essa é a construção Que nós nos referimos Há um tempo atrás Estamos buscando Essa construção Esse é o grupo Que está sendo construído E nós estamos construindo sim Feliz pela participação dele E é uma construção Nós estamos construindo também Cada um tem a sua construção Agora é uma construção Que ela não é do dia para a noite É uma construção Que ela vai indo Vamos deixar para a construção E o Renato Nós já falamos ali Estamos construindo Perfeito 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 Tchau.